Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Hoje a gente vai combinar, né? De preto branco, né? Olha só. Hoje então é um milkshake? Hoje vai ser um milkshake proteico, saudável, pra gente matar aquela vontadezinha quando tiver de TPM. Pra servir também como lanchinho da tarde. TPM porque ele vai ser de chocolate, lógico. É, de chocolate, sabor docinho, tem baixa quantidade calórica, mesmo tendo uma quantidade de chocolate, mas é um chocolate sem açúcar. Então vai ser um... Daria pra tomar como lanche da tarde e pra suprir essa vontade de doce que bate de vez em quando na gente. Ainda assim pode colocar na dieta de quem tá perdendo peso. Pode, pode colocar numa dieta hipocalórica sim, sem problema nenhum e sem chance de ter ganho de peso. Fácil de fazer, fala os ingredientes então. Bom, é assim. Aqui, sabe aqueles pacotinhos? Eu não trouxe porque a gente não pode fazer propaganda de marca, né? Mas aquelas caixinhas de pudim que a gente usa muito pra diabético, usa muito pra dieta, que é igual aquele pacotinho de gelatina mesmo. Certo. Então vai preparar aquilo lá, como manda na embalagem, um pacotinho daquele inteiro. Eu optei por trazer o de chocolate, mas a gente poderia trazer o de chocolate ou trazer o pudim de coco também. Os dois ficam gostosos. E como é que prepara ele? Ele é um sachê que já é só você abrir, aí você vai colocar no leite, na quantidade que manda na caixinha, que são 500ml no caso, e vai engrossar até dar um pontinho. Engrossou, coloca na geladeira e pronto. Ele é facinho. Tá bom. E vai dar a instrução na caixinha mesmo. Agora o restante, o nosso único trabalho vai ser batendo no liquidificador e servir. Bom, vamos lá. A gente vai colocar primeiro aquele pudim que eu falei. Então, ó, a consistência. Ele que vai dar a consistência, que ele fica bem durinho. Ele fica bem firme. A gente vai colocar o achocolatado. E vamos colocar o leite. Vai dar pra uma pessoa? Ele vai dar uma quantidadezinha grande. Dá pra gente dividir. É que eu já fiz achando que o Juninho tá aqui. Ah, tá vendo o Juninho? Olha lá, ó. Mas agora você dá pro Everton, que é o novo cinegrafista que deu por você. Coloca lá. Ó. Olha só. Ó o cheirinho que ele fica. Ó o shake, sim. Olha a cor dele. E aí, a pessoa na dieta pode tomar isso aqui tudo. Pode tomar. Com tudo isso de chocolate aqui dentro. Lembrando que o chocolate é sem açúcar. Por isso que a gente tá... Tá super doce. Tá, porque, querendo ou não, são produtos usados pra dieta mesmo. Então eles têm um sabor um pouquinho mais adocicado também. E tem bastante proteína. Então já realça bastante o sabor do chocolate também. Gostou? Muito bom. Dá pra fazer dieta, não dá? Dá. Dá pra fazer dieta. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você.